Vamos a roda da cidade, aqui nem bem-vindo do Matarado, fazendo a cobertura de uma festa, uma festa diferente. Que festa que é essa? Festa do Mãe de Porto, que é muito legal, a gente vai estar trabalhando com ela. Essa é a sétima festa do Mãe de Porto, aqui nem bem-vindo do Matarado. Vamos ver como é que está a galera, que a chuva está abençoando, aí é forneada. Agora sim.